Música A pedido dos criados As bandidas brotou Dois dá pra fazer amor Ela é a cara do sexo Viu meu pompom de uísque Ela já me suportou Botei melzinho do amor Hoje o match é mais que certo 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 Subiu a ladeira pra descer no pau Descendo no pau Descendo no pau Essa menina brinca Toma dois bolha Ela fica tarada Sentando quicando por cima da pique Subiu a ladeira pra descer no pau Descendo no pau Essa menina brinca Toma dois bolha Tontu no pau Situation no pau Um 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 Tchau, tchau. Tchau.